Tell me how it feels, ain't up there And it's so high, don't you fight for the sun? I love you, I love you, I love you, I love you Só dormir dos reais, hehehe, tá maluco? BOLA! BAPO! 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 Isso é assédio sexual, isso é assédio sexual Ela segura com f포za xereca bem coladinha pertinho at.. Isso é assédio sexual, isso é assédio sexual Ela segura com f포za xereca bem coladinha pertinho at. BAPO! 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 BALANDO! IMPANADA JOURQUES DA SIDP user Só que dá, só que dá cê tá Não dá nem aí pra nada Vou me apaixonar Ves a mim que eu amo, eu amo Não dá nem aí pra nada Só que dá cê tá Só que dá, só que dá cê tá Não dá nem aí pra nada Vou me apaixonar Ves a mim que eu amo, eu amo Amiga, beleza de gente é gostoso Isso é assédio sexual, isso é assédio sexual Ela segura com força xereca, bem coladinha pertinho da Isso é assédio sexual, isso é assédio sexual Ela segura com força xereca, bem coladinha pertinho da Não tá nem aí pra nada, só quer dar seta Só quer dar, só quer dar seta Não tá nem aí pra nada, não me apaixonar Cê sabe que eu amo, eu amo Não tá nem aí pra nada, só quer dar seta Já só quer dar seta Não tá nem aí pra nada, não me apaixonar Cê sabe que eu amo, eu amo